Falou! Falou, Guilhinho! Quem fala? Júnior de Cotia, tudo bem? Tudo bem, e você que está aí em Cotia? Trabalhando. É, você trabalha de que, meu amigo? Vigilante. Ah, tá certo. E vai até que horas? Até às seis. Até às seis da manhã? Correto. E quando que é sua folga? Amanhã, hoje, né? Ah, hoje? Então quer dizer, você vai pra casa, amanhã você já não volta pro trampo. No dia do jogo eu estou aqui. Ah, no dia do jogo você está aí. Eita nóis, hein, rapaz? Mas você está ansioso pela seleção brasileira? Vou falar a verdade pra você que não. Não? Você é gordo ou você é magro? Eu tenho 85 quilos. Ah, então você pode usar uma camisa da seleção brasileira, né? Tem camisa que te sirva, não tem? Sim, sim. Mas eu vou falar a verdade pra você, eu não estou muito empolgado, não. Pra mim não tem, cara do céu. Pelo amor de Deus. Sabe aqueles colchão mole inteiro do açougue? Eu visto essa camisa, vai até a metade da barriga. Fica parecendo aqueles colchão mole de açougue, sabe? É horrível. Nossa, horroroso, né? E não tem camisa. Então, o gordo, segundo a fabricante, a fabricante de camisa do Brasil, não tem direito a usar uma camisa do Brasil. Se você pesar mais de 140, o gordo é ter tudo, o gordo tem teta. Isso é bullying. Então, mas o gordo tem teta e você não pode ter uma camiseta porque você começa a ficar ridículo. E o tecido dessa camisa, da seleção... Ela estica, né? Então, ela é aquele tecido que estica e fica um negócio horroroso, né? É um negócio feio. Estica e cola. É, e cola. Daí marca tudo as banhas, né, meu? Misericórdia. É igual aquelas gordas que vai na academia com uma calça de laicra branca, que você vê a cratera, né? Parece a lua, mano. Oi, pode falar. Parece um queijo suíço. Parece um queijo suíço, né? Uma mulher... Rapaz, olha... Negócio feio, viu? Negócio feio. Diguinho, seu cabelo tem de saco de água oxigenada. Não teve graça. Olha, e você ouve o programa todos os dias, né? É, todo plantão que eu tô, tô ouvindo, né? Porque na folga você tem que dar atenção pra sua esposa, né? É mesmo, ela fala, não, não vai ouvir rádio de jeito nenhum. Rapaz, se eu ligar o rádio é briga, a gente tem que... É mesmo? É eu, hein? E você respeita? Só no dia de plantão. Aí na folga tem que dar atenção pra sua esposa e por si, né? Ah, entendi. E quantos filhos você tem? Eu tenho um e um enteado. Ah, você tem um que é original, né? E o enteado que é o próprio enteado, Paraguai. Um é original da Sony e o outro, o outro é da Nintendo, né? O outro é da Samsung. O outro é da Samsung. Tá certo. Mas quanto tempo tem, quanto tempo tem seu enteado? No enteado tem 20. É, e o seu filho? 16. Ah, os dois? Você, ele te chama de pai também, o enteado? Chama, chama, chama. No outro dia eu perguntei isso pra um cara. Ele falou, mas o enteado te chama de pai? Daí ele falou, não, me chama de mamãe. Eu falei, por quê? Ah, é porque ele mama em mim. Falei, olha que isso. Que tarado, né? Que cara tarado, meu Deus. Que malandro, né? Que maluco. Mas tá bom. Ô, diga aí. Você tava falando aí do supermercado aí, da... Eu tive uma situação comigo no atacadão aqui de Cotia. É... Porque o caixa de preferencial de gestante tava vazio. Fui passar, falou que nem ia atender o mercado vazio. As duas caixas conversando. Você vê como é que é as coisas? E não atenderam. É, cara. Mas reclama, viu? Zing reclama. É, eu reclamei, mas aí a gente vê com aquela cara de... Aí eu falei, é melhor não arrumar confusão, não, né? Então... É, cara. Mas o povo ignora. O povo ignora muito isso aí. Não respeita, né? É, você começa a gastar muita energia, né? Com isso. Você começa a ficar nervoso. Você fala, não, isso não vai ficar assim. Aí você vê que daí você chama o gerente. O gerente é pior que o funcionário. Geralmente ele é o reflexo do funcionário, né? Sim, sim. Mas se você for analisar... Desculpa aí, os ônibus têm preferencial. Ausente essas pessoas idosas, o lugar é livre. Ausente a gestante na fila do caixa, não tem ninguém. O caixa é livre, mas eles não respeitam isso. É, cara, você pode passar numa boa, viu? Eu passei porque eu recramei. Olha, você pode ligar também, viu? 3, 7, 4, 3, 13 e 13, tá bom? 3, 7, 4, 3, 13 e 13. Coloca o 11 na frente que você vai falar ao vivo aqui pra todo o Brasil, viu? Hoje, dia 5 de julho já. Já caiu o seu pagamento, quinto dia útil? Não, só amanhã. Só amanhã? Só amanhã, sexta-feira. E você já tá naquele desespero ou não? Já tô contando os carnês pra pagar, né? É mesmo, vai cair, vai tudo embora, né, meu? É, tudo não falta nem pra tomar uma cerveja. É mesmo, você já deixou o alcoolismo de lado por causa da crise, né? Tá vendo esse governo maldito, né? É complicado. Esse governo maldito... A gente trabalha só pra pagar imposto e ainda assim mesmo não consegue viver bem. Tá vendo, né? A falta de dinheiro cura até o alcoolismo, né? É, você viu o negócio do Cossiello lá, né? Ah, sim. Ele pediu desculpa. O pessoal tá perguntando. Ah, cara, olha, você viu o Bruno Galhaço? Não, as marcas... Ah, como é tonto esse cara, né, bicho? Depois foi descoberto. Como é tonto. Tipo, as marcas têm que realmente... Os racistas, homofóbicos, não sei o quê. Aí vai lá, pega os tweets dele falando que os caras é viado. Ah, bicha, não sei da onde. Tem jeito, cara. Todo mundo já falou besteira na internet, cara. Não, e é ridículo isso, você fazer um cara perder o patrocínio. Você fazer questão, que nem ele fez, junto com a esposa dele, de pisar na cabeça do moleque. E depois de lá, encontram um monte de tweets dele com brincadeirinhas que ele julga ofensiva. Mas pra chutar a cabeça do outro que já tá agonizando, é fácil. Falar dos outros é bom, né? Olhar o nosso é difícil, né? E agora o povão tá tudo lá nas marcas que patrocina. Ele falando, eu não quero esse cara como patrocinado. Como sendo patrocinado por você. Ó! Mas é, de mim, é complicado. Tomou na tarraqueta, né? Esses caras se acham dono da verdade, né? Eles têm uma patota dentro da Rede Globo, que eles querem promover essas coisas assim. Por exemplo, lembra quando o Pablo Vittar nem faz mais sucesso? Você não ouve mais falar. Não, ninguém mais ouve falar. Você não ouve falar, né? Ai, não, porque... Ai, a Pablo... Ai, Pablo, para com isso, velho. Talento fica, bicho. Quem tem talento fica. Aí fica aquela forçação de barra, matéria no Fantástico, não sei o quê. Aí sumiu, tá vendo? Mas a Globo é... Sumiu. A Globo é mestre em querer empurrar essas coisas pra cima de você. É, 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 é... Aí outro dia um narrador da Globo... É, que esse calendário brasileiro... Falei, meu, quem faz o calendário brasileiro é a Rede Globo do futebol. Como é que o cara pode reclamar de um negócio desse? É absolutamente ridículo, né? Então o cara apedrejou o moleque, acharam um monte de coisa dele. Agora vamos ver, por exemplo, a Rede Globo aqui no site da Globo, globo.com, colocou que o moleque se retratou. Vamos ver qual é a atitude que a Rede Globo tem com relação ao artista dela, né? Que precisa ter uma reação enérgica, né? Pros outros é muito fácil. Ai, ai, ai... É sempre o melhor, meu, é ficar quieto, né? Todo mundo tem alguma podridão. Ah, sim, isso é verdade. Todo mundo tem alguma podridão. Tem um passado pro... Um passado perverso, né? Um passado perverso. E aí é covardia, ainda mais você pegar quando o moleque tem 13, 14 anos, que o moleque só fala bobagem, aí começar a macetar aquilo. Isso eu acho inadmissível pra um homem, que nem o Bruno Galhaço fez, que acharam coisa dele também. Homem não faz isso. Um homem não faz isso. Tipo, eu não faria um negócio desse de buscar alguma coisa do outro pra chutar o outro que já tá mal. Isso é coisa de homem covarde. Gente, é... Homem de verdade... É que é covarde, né? Não, é igual o Osório. E o técnico... Entendeu lá o que ele fez? Não. O Osório tava falando na entrevista, assim, porque futebol tem que ser coisa pra homem. Só que ele tava falando da questão das quedas do Neymar. Homem, caráter. Homem de olhar nos olhos e respeitar o colega. E falar, pô, cara, você não vai me prejudicar por causa disso. Nós tamo no mesmo campo, pô, nós chuta a mesma bola e tal. Agora, ele quis dizer isso. Aí vem um monte de texto desses caras da patota da alegria, né? Da patota maldita. E fala... E começa a falar assim... Ai... Nossa, que machista. Ele falou que futebol é coisa pra homem. Mas ele falou pra homem nesse sentido. Só que os caras pra distorcer e pra ganhar uma mídia, né? Como é o caso desses caras... Os caras, eles já falam tudo ao contrário. Já falam tudo ao contrário. É o machista, né? É ridículo. É complicado. É, é, é. Esse mundo que nós vivemos aí é complicado demais de entender. Né, cara? Olha, é... Vou ficar com a sua frase. Esse mundo é complicado demais para nós entendermos, né? Aliás, ele é muito fácil. Mas as pessoas acabam complicando e acabam se ferrando também, né? É verdade. Acabam se ferrando, se dando... Olha, um abraço pra você, viu? Ô, Diguinho, toca o Daí Playboy pra nós aí. Ah, o Daí Playboy. Esse aí, meu amigo Murilo Couto gosta. Vê, se é uma fera do Brasil. Já, já eu toco, tá bom? Falou, Diguinho, um abraço. Um abraço pra você também, cara. Um abraço no Pedrão aí. Manda ele pegar a minha picanha e a bundona aqui, ó. Obrigado. Um abraço pra você. Tchau, tchau.